Pra começar de um jeito mais engraçado, no ano passado, uma notícia que bombou muito foi que você tava vendendo a sua casa. E beleza, crise na pandemia, Rick tá desfazendo do imóvel dele. E aí tinha um detalhe, o valor era 11.9 milhões de reais. Falei, pô, tá bom na crise, né, de 11 milhões. Conta um pouquinho dessa sua vida bem-sucedida que chegou ao ponto de te dar uma casa num valor que o povo assustou. Lembro de gente comentar ali, eu li no UOL a notícia. Nossa, de onde ele tirou esse dinheiro? O que é isso? Como assim 11 milhões? Falei, gente, eles não conhecem a história do cara mesmo, né? Não, acho, bom, primeiro é um prazer estar aqui contigo. Gosto de você, sabe? Até porque se não gostasse não estaria aqui. Mas é um prazer estar aqui. Cara, assim, a minha história é uma história que, primeiro eu comecei como compositor, né? Apareci primeiro como compositor. Mas foi uma coisa que praticamente andou junto uma com a outra, compor e cantar. E ao longo de muitos anos, né, a gente, na época boa realmente da música sertaneja, né, onde direito autoral, era uma coisa que realmente era uma realidade muito boa. E a gente acabou construindo um patrimônio, construindo uma vida razoavelmente boa, né, que a música permitiu isso, né, e aquela coisa, não é nem questão de você comprar uma casa cara. É porque a minha casa, ela é uma casa que eu comprei há muitos anos e ela foi valorizando em si, né? É a casa meio de Hollywood, né, que ela se possa ver por cima, assim. Exato, é uma casa que era um sonho pra mim. Na época quando eu comprei, eu nem acreditei que eu comprei, porque na época quando eu comprei era um preço bom, era um preço tranquilo pra mim pagar na época, né? Não era, eu achava que era uma coisa, e não era. Aí depois valorizou bastante, né? E uma coisa que é importante frisar, que nós artistas, cara, a gente que tem um nome nacional e um respeito por tudo, quando a gente adquire um imóvel em uma determinada região, um apartamento em um determinado condomínio, aquele condomínio se autovaloriza, né, por si, ele se valoriza pelo fato de você estar ali. Começa a ter artista ali dentro. E o condomínio onde a gente, onde é a minha casa, é um condomínio muito valorizado, porque vários artistas moram ali, outros moram, a Ana Henrique, mas mora ali. Raul Gil, o Bruno morava ali do lado, o Santiago também morava ali. E tem outros que não são artistas, mas que são também pessoas do entretenimento, que moram ali e tal. Então valoriza muito. Mas o meu grande barato, assim, que eu acho de você morar, cara, é exatamente você morar numa coisa que você gosta, num lugar que você gosta, uma casa que te atende bem, e você tenha conforto naquilo, né? Eu não sou muito de ligar pra preço, pra nada, até porque eu morava numa casa, quando eu morava com pai e mãe, eu morava numa casa muito humilde, que eu até fiz uma música, eu falava, cantei com meu filho uma música, eu falava, é só eu, ela e Deus, é só Deus, eu e ela, uma estrada sem porteiro, uma casinha de madeira, uma porta e uma janela. Porque pra mim é isso, o importante é o que tem dentro da casa, né, cara? Então, mas se a vida me deu, me deu oportunidade de construir uma coisa tão legal, eu agradeço a Deus. Tô vendendo até hoje a casa, não consegui vender. Tá lá, quem quiser comprar, entre em contato e manda meu nome, porque eu tenho comissão, se vender por conta da entrevista. Com certeza, com certeza. Sobre 11 milhões, vai bem ainda.